Olá pessoal, eu sou o doutor Eudes Tarallo, médico especialista em homeopatia pela Associação São Paulo de Homeopatia e médico especializado também em nutroendocrinologia funcional pela FAPS de São Paulo. Nos últimos dias eu tenho recebido muitas informações a respeito de algumas declarações que saíram na televisão falando a respeito da gordura de coco ou do óleo de coco. Normalmente eu não faço postagem apenas para rebater tolices ou coisas que têm saído na mídia, mas enfim, eu resolvi falar para vocês devido a algumas informações que eu julgo erradas. No texto a pessoa cita a respeito da gordura de coco ser uma gordura rica em gordura saturada. De gordura saturada nós sabemos que aumenta o colesterol, essa foi a afirmação. O óleo de coco ainda tem um problema que ele aumenta a inflamação, foi outra informação falada. E lembrando que o coco também foi falado que existem muitas calorias. Os consumidores devem preferir o óleo de canola, segundo as informações. Caso contrário, se for muito caso, pode ser o de soja mesmo. E vai alternando entre os dois, pois são os melhores em termos nutricionais. Essas foram as afirmações de um grande programa de televisão. E eu queria dizer para vocês que a minha opinião é que eu defendo o óleo de coco. A minha opinião é que o óleo de coco, ele realmente tem uma propriedade muito interessante. Por que eu falo isso? A melhor evidência científica disponível em 2015, eu vou colocar aí para vocês, indica que não existe associação entre a gordura saturada na dieta e a mortalidade por todas as causas. De doenças cardiovasculares, doenças coronarianas, isquemia cerebral ou diabetes tipo 2. O colesterol tende a aumentar com o consumo de gordura saturada, mas mais devido ao aumento do HDL, que é o bom, né? E há diversos tipos de gordura saturada. E a gordura do óleo de coco está associada com melhora do perfil lipídico. A afirmação de que o óleo de coco aumenta a inflamação é completamente fictícia. E a literatura sugere justamente o contrário. O fato de ser um alimento caloricamente denso é irrelevante, pois já sabemos que em dietas low carb, ou seja, baixo em carboidratos, as pessoas perdem mais peso, sem contar calorias, justamente devido à alta saciedade produzida por alimentos naturais como o coco. A ideia de que deve-se ir preferir óleos de canola ou óleo de soja é muito controversa. Se formos utilizar o argumento falado pela pessoa, sobre qual óleo provoca mais inflamação, soja seria o pior. O melhor estudo prospectivo e randomizado sobre a substituição de gordura saturada por óleo vegetal mostra aumento da mortalidade com esse último elemento. E aí eu vou colocar para vocês algumas evidências, vocês vão poder ver a respeito dessa informação. Então eu estou aqui para desmistificar um pouquinho essa informação e dizer para vocês que o óleo de coco, quando muito bem usado, usado com parcimônia, ele vai sem dúvida melhorar a sua saúde. Obrigado.